Deixa eu fazer um vídeo pra vocês. Olha que coisa fofa, gente. Olha isso aqui. O tema é flamingo tropical. E olha, uma caneta. Tá? Aqui, ó. Eu passei fita decorativa pra caneta. É um aniversário de 15 anos. E foi me encomendado 40 lembrancinhas dessas. Olha que coisa mais linda, olha. Eu tô apaixonada por esses abacaxezinhos. Terminei de fazer e vim postar vídeo pra vocês. Olha só que lindo. Muito fofo, né? 40. Saindo mais um trabalhinho aqui no ateliê. quer encomendar a sua só me chamar no privado no meu zap. Tá bom? Beijinho, gente. Boa noite.